Volga Que neste mundo Outra não há Se perfeição neste mundo pudesse existir, só seria você Se toda luz do do ar se pudesse juntar, lá estaria você Oh, Olga Olga, meu bem Oh, Olga, vem pra mim Oh, Olga Olga, meu bem Oh, Olga, vem pra mim Eu juro, Olga Que neste mundo Outra não há Assim Se perfeição neste mundo pudesse existir, só seria você Se toda luz do do ar se pudesse juntar, lá estaria você Oh, Olga Olga, meu bem Oh, Olga, vem pra mim Toda todinha Pra mim